Quando te perdi Fiquei a cismar, sem me conformar com a solidão A nossa casinha, na beira da linha, tão triste ficou Só o teu perfume, trazendo ciúme, foi o que restou Teu procedimento, me fez infeliz Deixando em meu peito, uma cicatriz Ao te ver de braço, com um outro amor Não sei como pude, suportar a dor Dizem que um homem, não deve chorar Por uma mulher, me abandonar Mas acreditando, nos carinhos teus Com o desengano, quem chorou fui eu Hoje faz um ano, que eu desengano E a desilusão Te deram um fim, ao nascer pra mim Nova ilusão No jardim do amor, uma nova flor Veio florescer Trazendo bonança e nova esperança Para o meu viver Dizem que amales, me vem para o bem Um amor se vai, outro logo vem Como não há mal, que não tenha fim O que me fizeste, foi um bem pra mim Não venho pedir, não venho implorar Venho aqui somente, para te contar E não me interessa, mas o teu amor Pois tenho comigo, uma nova flor